Eu desci na praia, nasci da roxa, feito a terra... Comecei a estudar música por volta dos 14 anos. Sempre tive música em casa, minha mãe é pianista. E comecei a estudar teatro com 11, mas comecei a trabalhar com música antes até de começar a trabalhar com televisão. Essa banda, a gente ficou parada por um tempo, mas a banda hoje estaria fazendo já uns oito anos, ou nove, acredito. A gente teve no MADA há uns sete anos atrás. A gente trabalha com encenação, e é a mesma coisa. A gente trabalha com encenação, com dramaturgia, com corpo. Então, trabalhar aqui num palco musical, ou trabalhar com teatro, ou trabalhar com televisão, com cinema, é a mesma coisa. Em Capitu, atriz e senhora de Capitu tem muito dessa banda. Tem várias músicas do Maracá. O meu trabalho musical não é recente. Nessa época, se você assistiu Capitu... Ah, sim. Então, na trilha senhora de Capitu tem várias músicas do Maracá. É, e toca inclusive durante a série. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL